Sabe por que tá todo mundo desesperado atrás da figurinha do Casemiro? As 10 primeiras pessoas que completarem 5 ou 11 figurinhas vai levar pra casa 8 mil reais, galera. E as 700 primeiras pessoas que completarem 5 ou 11 figurinhas vão levar 1.500 reais. Por isso tá todo mundo desesperado querendo tirar o Casemiro. Vem, Casemiro! Veio o Danilo!